Beleza. Beleza. Daqui a pouco a gente faz. Então, Eduardo, você pode falar seu diálogo, por favor? Sim. Qual profissão você escolheu? Não, não fala não, a gente vai tentar adivinhar. Ah, não, você vai falar no diálogo, né? O nome da profissão. Hã? É. Ah, então tá, então continua. Sim. É, Eduardo, oi assistente e paulo. Tá travando assim, ó. Espera aí, Eduardo, tá travando tudo. E, gente, se voa e põe o chão. Travou, Eduardo. Travou tudo. Você travou, professor? Hã? Você travou. Eu tô aqui, você que travou. Não foi, gente? Oxe. Começa de novo. A sua frase. Eduardo, oi, assistiu? Pau, eu, pois, eu sou engenheiro civil. Trabajo em uma construção, em uma empresa de construção. Eduardo, eu sou jogador de futebol. De meio tempo. Que tal tu trabalho? Pau, é um trabalho interessante, pero sempre teremos muitas coisas que hacer. Tu sabes, todo o trabalho é de uma maneira ou outra. Eduardo, dímelo a mim que tenho dos trabalhos. Ah, sim. Então, assim, ó. Rugador de futebol. É com J, então fala rugador. E... Qual que é a profissão do outro? É o som de... Engenheiro civil. Engenheiro civil. Civil, que tem o V, som de B. Tá bom. Você me passou isso daí pelo... Fala de aula também? Sim. Tá, depois eu vou corrigir, então. Aí eu passo pra você quais são as palavras que estão... Que tem algum erro, alguma coisa, tá bom? Mas ficou muito bom também. Então, você utilizou aquele exemplo que eu dei e trabalhou em cima dele, né? Sim. Nicole, você fez? Fiz. Você pode falar, por favor? Posso. As pessoas são Vinicius de Vitor. Olá, que haces tu? Estúdio ou trabalha? Vitor. Eu estúdio, pero trato de ser abogado. Jesus, o que haces? Vinicius. Me encanta cocinar, assim que estúdio para ser cocinero. Vinicius, que bueno. Que legal. Que legal. Gostei. Então, vas a ser cocinero. Tenemos um cocinero acá de burros, de classes de hoy. Matheus. Muito bom. Alexandre, você fez? Alexandre? Não. Não fez? Não. Vamos lá por aqui. Lucas Moraes, você fez a atividade de hoje? A atividade de hoje não é o diálogo. Não é esse. Não entendi. O diálogo. Não, o diálogo eu fiz. Tá, então você pode falar, por favor? Tá bom. Bruno. Olá. Olá. Qual é o seu trabalho? Miguel. Eu sou enfermeiro especializado solo cuidar um mascote que é um peru. Bruno. Que bueno. E tu? Trabalhas com o que? Bruno. Eu sou advogado. Tu prefieres estudar ou trabalhar? Miguel. Trabalhar. Para ganhar meu próprio dinheiro. Bruno. Adiós. Tenho que... Mas como fala sair em espanhol? Que eu não sei. Salir. Ah, eu tenho que salir hasta uno de los días. Miguel. Adiós. Sim. É... Ai, apertei o negócio aqui. É... Você falou como que é? Abogado. Não é advogado. Abogado. Abogado é advogado, tá? E depois de... Você me mandou isso daí também pelo Google? Mandei. Tá. Depois eu vou verificar todos no final de semana para ver. Tem algumas coisinhas erradas só, mas ficou muito bom também. Sofia, você fez? Sim, mas... Você pode falar, por favor? Fernanda. Oi, Pabllo. Quanto tempo você viu? Pabllo. Oi, Fernanda. Estava com saudade. Ah, não tem... Não tem saudade em espanhol, viu? Pois é, eu fiquei com dúvida. Aí eu botei saudade dele no normal. Sim. Como assim? É... É estranho, ó. É pra falar que eu sinto sua falta. É estranho. Depois eu te passo direitinho. Fernanda, qual é a sua ocupação? Pabllo, eu sou o bombeiro. Eu amo o que eu faço. E tu? Fernanda, eu sou a maestra e... E... Buenos dias, maestras. Buenos dias. E... És dos trabalhos que também amo. Que bom. Sim. Muito bom. Deixa eu ver. Gi, você fez? Sim. Você pode falar, por favor? Eu quero, maestra. A lição que eu passei pra fazer. O diálogo. Você pode falar, Gi, por favor? Eu comecei assim. Olá, o que te dedicas? Aqui eu te dedicas. Eu sou médico e tu. Eu estudo advogacia. Como se fala? Advogacia. Olha, se é abogado, advogacia... Eu vou procurar. Pode continuar lendo o que eu vejo aqui pra você. No meu dicionário. Pra te falar a resposta certinha. Porque não é uma palavra que a gente usa direto, né? Que bueno. Que bueno. Eu gosto muito dessa área. Acabou a conversa. Você tem que prestar atenção igual falar gosto. Não é gosto muito. A mim me gusta muito. A mim me gusta. Lembra que eu falei que o verbo gustar? Ele só fala a... É gusta ou gustam. Ele só tem essas duas. Então, a mim me gusta. A ti te gusta. A ele, né? Le gusta. Nos gusta. Os gusta. Les gusta. Se for a outra palavra, for plural, aí é gusta. Mas você vai usar aquele pronome complemento. Entenderam? Abogacia. Estúdio. Abogacia. Que é o mesmo que abogado, né? Então, é abogacia. Escreve abocacia. Aí é abogacia. Abogado. Abogado. Eu vou passar aqui pra você, Gi. Ai, fechei a página. Peraí. Terminou, Ju, de falar esse daí seu texto? Ó, Ju, terminou? Deixa eu ver aqui. Peraí. Você procurou, Ju? Ó, Gi, aliás. Acabei. Peraí só um minutinho. É isso mesmo, Ju. Ô, Ju, oi, eu chamando a Giovana. Tá certinho, Giovana. Só tem o acento no i, tá? Assim, ó. Rafael, você já falou, não, né? Gente, a Nicole tá travada, o Rafa tá travado, ou é eu que tô travada? Você fez, Rafa? Sim. Pode ir. Pode ir. Jardineira. Jardineira. Acabou? Você só fez duas frases? Era um diálogo grande. Matheus, você fez? Cadê o Matheus? Se o pessoal não respondeu, eu vou colocar falta, gente. Porque... Tá com a câmera desligada. Ah, tá. Não consegue falar. Então, escreve, por favor. Escreve que não consegue falar. Ok. Porque senão, não sei se você tá aí ou não, e eu vou colocar falta. É... O Lucas tinha entrado, né? Lucas, você fez exercício? Eu já falei o diálogo com o maestro. Ah, já falou? Então, falta o... O Bruno. A Sofia já falou, o Eduardo já falou. Falta o Bruno. Cadê o Bruno? Também não tá. Ah, tá bom. Vou marcar que ele já não fez. 21, 27. Gente, isso deu uma semana pra fazer exercício. Tão pouquinho. Eu quase não dou exercício pra casa. Tá. Tá. Então, vamos lá. Aqui tem algumas profissões que eu coloquei pra vocês pra aula de hoje. E a gente vai tentar identificar qual é a profissão e vai fazer a atividade com o que eles trabalham. Gustavo Cavaltino. Gustavo Cavaltino. Tá bom? Deixa eu ver. Buenos dias, mas... Buenos dias, Gustavo. Você fez a lição? Sim. O diálogo que eu quero fazer pra hoje? Sim, eu vou pegar meu caderno. Tá. Então, vamos lá. A gente vai continuar falando de profissão e depois, na próxima aula, a gente já muda o conteúdo, tá? Vamos lá. Aqui tem algumas profissões. O primeiro vocês imaginam que seja o quê? O número um. Policial. Policial. Dessas daqui, ó, tem algumas palavras. O que vocês acham que ele trabalha, esse policial? Policial. Você sabe o que que é cutilho? Não. Não. Não? Não. Tem alguns que já sabem, porque já tiveram aula comigo e a gente já aprendeu objetos de... Como que fala? De mesa. É cacetete teacher. Teacher? É cacetete. Não. É objeto de mesa. Quem já teve aula comigo desde o início sabe o que é. Deveria saber o que que é. Cutilho. Rosquinha? Rosquinha. É o quê? O Bruno falou rosquinha. Olha, vou começar a dar zero pra vocês. Pra quem é isso? Porque vocês tiveram aula comigo e vocês já estão em qual série, no sétimo? Tem aluno que já teve aula comigo desde o começo, desde o primeiro ano. É faca, mas... Já coloquei. Faca. Cutilho. Faca. Bandeira. Avion. Entuche. 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 O que que era? Alguém sabe o que que é entuche? Nunca me sabe. Tô pensando. Tô pensando. Eu vou sair porque eu vou aumentar a gente tem um pouco de traca e eu já volto, tá? Quem é? O velho. Ó, quadro, microfone, pluma. Pluma é um tipo de caneta, tá? É uma caneta. É silbato. Silbato é um apito. Pissarra. Pissarra você já sabe, né? Não. Como não? Quem lá, professora, ouça? Ordenador, carro, arredo, canetão? Não. Informe? Lousa. Lousa. Isto mesmo. Eu vou começar a puxar a orelha. Ah, eu vou voltar a aula, vou puxar a orelha de todo mundo. Fala, ô, gentinha. É diferente, é diferente, sabe, de... Eduardo. Cadê? Aqui, ó. É diferente de pizza, tá? O pessoal pensa que pizzara é a pizzaria, mas não é. É uma lousa. Ordenador. Alguém lembra o que é ordenador? Ordenador? Ordenador. Eu estou usando um ordenador para dar-me a classe de hoje. Comitador. Vamos. Ladrilho. Que é um ladrilho? Em português, ladrilho é uma coisa totalmente diferente. Deixa eu ver aqui. Ladrilho, a gente fala... Tinha até uma musiquinha que quando a gente era... Era criança, cantava aquela... Se essa rua, se essa rua fosse minha. Alguém lembra dessa música? Não, não. Se essa rua fosse minha, eu deixava, eu deixava ela brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Então... Ah, é essa música. Só que ladrilho, eles falam que é uma pedrinha. É pedra. São pedrinhas. Na realidade, ladrilho, em espanhol, é tijolo. Tá? Aqui é uma pedrinha, lá é um tijolo, é um bloco de tijolo. É uma pedra também. Plato. O que é um plato? Um plato. Um plato. Isso. Mova essa janela para não sei aonde. Não sei nada mexer nessa coisa. Ele fica aqui. Como que eu faço? Aparece pra vocês isso? Sim. Em inglês também. Então, vamos lá. Então, um policial. A polícia utiliza quais desses materiais aqui embaixo? O que vocês acham? Um cutilho? Um chuchilho. Um chuchilho. Ele usa um cutilho, um policial? Ele usa uma faca? Não, mas olha as outras alternativas. Tem mais embaixo, maestra. Olha, tem um monte. Não, mas embaixo... Ele usa um silbato. 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 La policia usa silbato. Depois eu vou passar pra vocês e vocês copiam, tá bom? Então, ele é o número um, né? Deixa eu colocar na frente aqui dele. Cutilho. Quem vocês acham que o cutilho usa na faca? O ladrão. Ah, o três. O número três. Três é o quê? Cozinheiro. Não. É açougueiro. Isso. Carniceiro. Isto, muito bem. Vamos lá. Debaixo. Banderra. Quem usa bandeira? É o 18. É o 18. É o 18. 18. E 18 é o quê? Não, mas em espanhol, gente, eu quero. Funcionário. Tá lá em cima, ó. Olha aí na caixa. Careiro? Cajero? Não. Como que fala garçom? De profissões. Camareiro. Como? Quem falou? Eu. Camareiro. Camareiro. Muito bem. Camareiro. Garçom. Camareiro. Isto. Avião. Avião. Piloto de avião. Piloto de avião. E qual é o nome? Eu quero saber qual que é o número do desenho. Sete. 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 Muito bem. Piloto. Entuche. 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 Entu-fe. Entu-fe. Tomada. Coloque aqui. Entu-fe. Tomada. Quem mexe com tomada? O maio está me ouvindo? Sim. O Bruno deve saber quem mexe com tomada. O pai dele tem uma equipe. E qual que é o eletricista? E qual que é o eletricista aí? Esses números. Eletricista. É o dois. É o dois. Dois. Isso. Professora, mas aquele ali não é eletricista? O meu, pode ser que você está com uma furadeira na mão. Eu não estou com uma furadeira. Quem está com uma furadeira? Ah, tá. Uma lâmpada. Agora que eu dei zoom aqui. O maio está me ouvindo? Sim. O maio está me ouvindo? Sim. Quem usa termômetro? Termômetro? Médico. E que número ele é? Dizendo. Médico. É só prestar atenção. Plano de casa. Plano de casa é uma pessoa que desenha a casa. Aqui. Arquiteto. Arquiteto. Isso. E que número ele é? Cinco. É. Número cinco. Cinco não. Ele não desenha a casa. O número cinco. Ele é pedreiro. Quinze. Quinze. É o quinze. Maestra. Quinze. Oi. Você está me ouvindo? Estou, gente. Vocês não estão ouvindo? Sim, só que está adicionando umas travadas. Eu não ouço ninguém. A mim está normal. A mim está. A mim está me ouvindo. Não, é que às vezes eu falo e você não escuta, parece. Não estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Espera aí. Plano de aula. Arquiteto. Vamos lá. Quem usa mangueira? Aqui na... Bombeiro. Que número é? Dezessete. Dezessete. Bombeiro. Táxi. Quem é táxi? Táxi. Doze. 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 Táxi. Isso. E um coete? Que é um foguete. Um astronauta. Um astronauta. É. E que número ele é? Número... Nove. Nove. O Bruno, você falou que foi... Não, não foi o Bruno. Quem falou que ia pegar o caderno? O Gustavo. O Cavalcante. E aí, mãe? A hora que a gente terminar aqui, você fala seu diálogo. Quem pinta quadro? 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 E que número ele é? Vinte. É. Mais um... Tem certeza que é o vinte? Só me pressura. Só me pressura. É o dez. É o dez. É o dez. Micrófono. Quem usa micrófono? É o número dezesseis. Cantor. Dezesseis. Não é cantor. É cantante. É o que tá lá em cima. É. Usa pluma. Caneta. O número vinte. O número vinte é professor. Vinte é professor. Oito. 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 Não. Aí é um caixa de banco. E que carneta? Onze. Onze. O número vinte é professor. Onze. Onze é o escritor. Isso. Ah. O escritor. La policia. La pissarra. Agora sim. Agora o vinte. Agora o vinte. Aliás. Aqui ó. Vinte. Pode ser professor. Só que ele escreve assim. Ou maestro. Maestro. Pais. Maestro. Em espanhol eles falam professor também. Fala. É. Tem uma diferenciação. Ai caramba. Não sei. Tem uma diferenciação. Não. Eu falo assim. De quando você vai falar professor. Depois eu passo pra vocês. É. Quando fala professor. E quando fala maestro. Tipo. É. Eu vou passar a especificação certinha. Hã? Alô. Alô. É. Ordenador. Quem utiliza o computador? Quatorze. 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 É informático. Carra registradora. Número dez. É o número que a Sofia falou. Número oito. Tinha falado antes. Né, So? Oito. Carteiro. Carta. Quem leva a carta? Carteiro. Quem número ele é? Ele. Hã? Eu acho que ele é oito. Oito não. Doze. Doze? Olha o doze. Qual é? Tá aí em cima, mãe. É o taxista. Sobe, professora. Sobe, eu sei. É oito. Seis. 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 Carteiro. Ladrilho. Tijolo. Cinco. Cinco. O que que ele é? É. Pedreiro. E como fala pedreiro? Pedreiro ou ajudante, tanto faz. E como fala pedreiro em espanhol? Veja a caixa aí, veja qual que vocês acham que é. Alguém. Isso. Alguém. Quem falou? Alguém. Tocuinho. E o plato? Alguém. É o chefe lá, professora. Que é o número 21. 21, cocineiro. Cocineiro. Não chegou um negócio que tá faltando um. Ah, não tem. Não tá faltando não. Tá sim. Camareiro, carmiceiro, piloto, médico, arquiteto, pintor. Tá faltando um aqui, ó. Ah, tá aqui embaixo. Por isso. Peraí, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Falei, tá faltando um. Aqui. Castante. Grifo. Que é grifo? Grifo. Castante. É o castante. Castante? O que que é castante? É. Onde tá castante? Aonde castante? Aí não sei. É em cima. Cantante. Não é castante. Cantante. Cantante a gente já falou. De cantor. Parece um oço. Tá faltando esse aqui, ó. Fantaneiro. Fantaneiro. É o encanador. Acho que é o número... Hã? É o número 4. É o encanador. Certo? Sim. Então, vocês estão aí. Depois eu vou passar pra vocês essa atividade, pra vocês copiarem no caderno. E pra ter a lista de profissões. Tá? Gustavo Cavalcante. Leia as suas frases que você fez, por favor. A primeira foto eu coloquei... Eu usei quase os meus funcionários, tá, Marta? Só troquei a Maria por Joe. Coloquei o Paulo. Aqui se dedica. Ele perguntou. Aí, eu falei. Joe ainda não trabalha. Joe? Quero ser jogador de futebol. Joe ainda não trabalha. Pessoal, vocês já sabem o vocabulário. Vocês têm que prestar atenção. Eu acabei de falar. Jogador. Rugador. De futebol. Continua. Eu não trabalho. Eu não trabalho. Eu quero ser jogador de futebol. É um hobby, né? Um jogador de futebol. Pois, eu sou e caro-pinteiro. O Paulo falou. E eu perguntei. Sou e caro-pinteiro. E eu perguntei. Ele falou que esse é um trabalho interessante. Sim. A segunda é... Meg perguntou pro Bruno. O que tu faz para viver? Bruno falou. Que tu haces... Eu passei um exemplo pra vocês. Que tu haces? Não fazes? Não tem fazes em espanhol. Haces. Que haces para viver? Que tu haces para viver? Mas eu não consigo pronunciar eletricista em espanhol. É ele... Electricista. Electricista, né? Sim. Eu trabalho de electricista há 12 anos. 12 anos. Sim. Sim. Aí ela falou. Eu sou cocinera. Trabalho. Eu sou cocinera. É um trabalho interessante. É um trabalho interessante. Sim. Só? É, mas você estava lá para pedir não fazer duas frases, não era? Isso. Tá. Então, você... Depois, todo mundo me passa essas atividades pelo Google Sala de Aula. Por favor. Porque aí eu vou corrigir e fazer anotações de quem fez e quem não fez. Tá? E aí eu vou passar isso daqui pra vocês também. Pra vocês poderem copiar no caderno. Pra deixar a... Pra vocês deixarem o vocabulário de profissões. Tá bom? E até semana que vem que a aula já está terminando. Infelizmente. E aí a gente se vê semana que vem. Eu vou passar algumas coisinhas pra vocês. Pra fazer em casa. Tá bom? Aí vocês façam. A gente corrige semana que vem. E aí eu já vejo direitinho. Já anota. Eu faço as notações do pessoal que entregou. Tá bom? Então, vou finalizar semana pra vocês. Pra você também. Tchau. Obrigada também pela aula, pela paciência. Beijo.